Pessoal, beleza? Primeiramente, um forte abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil. Essa daqui é a mocinha e hoje a gente vai estar testando o drone. Será que esse droninho aguenta levantar um cachorrinho, gente? A gente vai tentar aí hoje fazer um teste pra ver se vai dar certo, beleza? Olha só. Não, 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 não. E aí, esse aqui. Como é ele? Não, não. Opa! Opa! Quer sentir como é que é a adrenalina? Boa, mocinha, vem cá. Vem cá, você sentir a adrenalina como é que é. Vou amarrar aqui. Com segurança. Deixa eu ver aqui. Assim. Bom peitoral. Com essas duas pontinhas. Vamos dar certo. Assim. Aí. Ó. Pô filé, agora dá pra você voar de jeito nenhum. Fica aqui. Senta aí. Fica mais perto aqui. Fica mais perto aqui. Fica mais perto aqui. Espera. Fica aqui. Bora lá. Vamos ver se vai dar certo, ó. Fica aqui. Vamos ver se vai dar certo. Calma. Fica calma. Fica agora. Fica aí correndo. Fica mais perto aqui. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí